A noite pouco me diz, pois não tem a luz do sol. Na noite só sou feliz à luz de um grande farol. A noite é silenciada numa escuridão de breu. No frio da madrugada, numa aurora que sou eu. A noite é a companheira dos vagabundos de amores. A noite é a conselheira dos poetas sonhadores. A noite surge sombria com salpicos de cristal. A noite só traz magia num crepúsculo matinal. A noite é misteriosa. A noite é para sonhar. Talvez seja preciosa. A noite é feita para amar.